Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com os nossos vídeos do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando os nossos vídeos. A minha princesa já mostrou para vocês, olha só a delícia! Que coisa mais linda que a gente vai fazer aqui hoje! Hoje a gente vai fazer bolo macan colorido. Olha só que lindo! Vamos lá para a gente saber como que a gente vai fazer essa maravilha! Perfeito! Então, para a gente saber como que a gente vai fazer o nosso delicioso e lindo bolo macan colorido, vem cá minha princesa, vamos colocar aqui na nossa batedeira, vamos colocar aqui, olha, 4 gemas. Vamos adicionar aqui também 300 gramas de açúcar refinado. E vamos colocar aqui também, olha, 55 gramas da nossa margarina ou manteiga, se você estiver usando aí, tá? De preferência sem sal, mas se não tiver pode ser com sal mesmo, não tem problema não. Aí aqui a gente coloca a nossa margarina. Beleza! E agora aqui a gente vai colocar para bater aproximadamente aí, gente, uns 20 minutinhos, tá? Isso até vai incorporar bastante aqui os nossos ingredientes. Então vamos lá! Perfeito! Já chegamos aqui no ponto. Olha só que creme maravilhoso! Já está bem incorporadinha a margarina, já está bem batidinha. Vamos tirar para cá. Vamos pôr aqui do lado, porque agora a gente vai mexer para cá, meu amor. Vamos colocar aqui agora. E aí fica a nossa batedeira. Então agora aqui a gente vai... Vamos incorporar agora o seguinte, gente. Aqui enquanto estava batendo, eu bati as 4 claras, né? Que nós separamos as claras das gelos. E nós já batemos aqui, eu já deixei já batidinho aqui já as claras em neve. Então aqui nós temos 400 gramas da nossa farinha de trigo, de preferência sem fermento, tá? E aqui nós temos 200 ml de leite, que nós vamos intercalar aqui, olha, colocando aos poucos. Primeiro a gente vai colocar metade do nosso leite. E vamos colocar aqui também metade do nosso trigo. Vamos dar uma mexidinha aqui, olha. Vamos incorporar. Isso, olha, misturadinho. Tá vendo, ó? Então agora aqui a gente vai incorporar as nossas claras em neve. Ó, vamos colocando aqui, ó, em duas partes. E vamos misturar. Debaixo tá assim, ó. Perfeito, olha, misturadinho. Todinho os nossos ingredientes. Agora por último a gente vai colocar aqui, olha, cerca de aproximadamente, gente, umas 10 gramas do nosso fermento em pó, tá? Então o nosso fermento em pó agora, por último, a gente só dá uma mexidinha para a gente incorporar bem o nosso fermento. Então agora incorporamos o nosso fermento. Agora vem o momento da gente dividir a nossa massa, ó. A gente vai dividir a nossa massa em partes iguais, de preferência, né? Então vamos colocar aqui, olha, quatro e três vasilhas aqui, né? Então como é que eu vou dividir aqui da seguinte forma? Eu vou pegar uma colher, que é uma conchinha, e a gente vai colocar aqui, olha, Eu vou colocar sempre três para cada uma, até terminar a massa, para a gente ter mais ou menos uma noção de como que a gente vai dividir tudo, ó. Então a gente vai colocar aqui, olha, uma, duas e três. Então eu vou colocar três aqui e vamos até o fim. Depois se tiver três aqui, a gente vai colocar uma em cada uma para a gente dividir por igual, ó. E, ó, a gente tinha feito a última aqui, olha, deu seis certinho para cada uma. Então, vamos pegar aqui essa raspinha aqui, né, amor? Não deixar nada aqui, não. Porque é o lucro do confeiteiro, né? Então aqui a gente dá, olha, aqui, ó, uma raspadinha. Vamos colocar no último. E ficou com uma conchinha aqui a mais, ó. Perfeito? Joinha. Então agora aqui a gente vai usar a imaginação. Eu vou usar aqui os corantes que a minha princesa escolheu, olha. A minha frasinha escolheu o vermelho, que é o vermelho natal. E também temos aqui o laranja, tá? Então aqui a gente só vai dar a sugestão. Mas você pode usar verde, azul, amarelo, enfim, o que vocês quiserem aí, tá certo? Então aqui a gente vai fazer o quê? Vamos deixar uma cor branca, que é a cor do bolo. E vamos tingir uma parte aqui em vermelho e a outra parte aqui em laranja. Mas é lógico que vou deixar a sugestão aí para vocês, tá bem? Você vai colocar uma quantidade do seu corante líquido aqui. E a gente vai misturar para que a gente tenha uma cor desejável aí, tá? Colocar aqui uma quantidade. E vamos misturar. Vou pegar a colher. Vamos lá. Chegamos aqui no tom. O tom do laranja ficou perfeito. O nosso vermelho sempre, lógico, não dá certo em vermelho, né? Mas ficou com magenta, né? Que é mais puxado com magenta do que com vermelho. Mas mesmo assim já dá para lembrar bem o vermelho, certo? Então aqui a gente vai deixar a nossa massinha branca, tá bem? E aqui eu estou usando, gente, uma forma, olha, de 22 centímetros de diâmetro, né? Por 6 de altura. Então ela é bem alta. Então assim, pode ser que o seu bolo fique mais largo do que alto propriamente. Porém a quantidade de fermento aqui tem que ter um espaço para ele crescer. Então aqui é o ideal para a gente poder fazer o nosso bolo ficar mais bonito. É a gente fazer em uma forma mais ou menos desse tamanho aí. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer dessa forma. Vamos começar, aí lógico, o jeito é de vocês. A gente vai começar com a cor escura. A gente vai com a escura, depois a mais clarinha, que é o laranja, e o branquinho. Então a gente vai colocar aqui no centro da nossa forma, a gente vai colocar 3 colheres, ó. Uma, duas e três, ó. Vamos colocar 3 colheres aqui no centro, tentando não deixar escorrer muito. Aqui a gente vai colocar também a mesma coisa, vai colocar 3 do laranja. Bem no centro, ó. E aí, logicamente, já deu para entender o que nós vamos fazer, né? A gente vai colocar 3 colheres de cada cor no centro, para que a gente possa estar fazendo a cor ficar em contraste aí, juntamente com cada uma aí, ó. Então aqui a gente vai colocar o branquinho, também 3. E assim sucessivamente até nós terminarmos a nossa massa, ó. Agora aqui a gente vai, volta novamente com o nosso vermelho. E assim a gente vai terminando, vamos fazendo até terminar. Vamos lá. E isso, é um pouquinho de paciência, só coisinha de 5 minutinhos, viu? Ela é rapidinho para a gente fazer, ó. Tá vendo? Olha que coisa mais linda. Então agora para a gente fazer a mágica, né? A gente vai fazer o quê? Vamos levar lá no forno a 180 graus, aproximadamente entre 30 e 40 minutos. Mas, lógico, depende do seu forno, tá bem? Então, o nosso forno já está ligado lá. Vou assar e mostro para vocês o estado final. Aguentei. Maravilha, né, gente? Que coisa mais linda. Olha só como é que ficou ainda, né? Lógico, a gente vai imaginar que ele está bonito. Mas para a gente saber mesmo como é que ele ficou, a gente vai ter que parti-lo, né, meu anjo? Então, vamos lá. Cheiroso está, gente. Olha que maravilha. Então, vamos tirar aqui uma fetinha. Olha só que fofucho. Ó. Vamos tirar a mão desse ladinho. E vamos ver? Está tirado assim. Só para a gente ter uma ideia, ó. Ó, 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 ó. E perfeito. Pela cara da minha princesa, ficou lindo. E ficou maravilhoso. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha que contraste bonito. Ó. Que fofinho. Olha, não tem nem muito o que dizer, não. O mais bonito ainda vai ser, lógico, vocês fazerem aí aquele contraste de cores. Então, deixa eu pôr assim, né, meu amor? E a gente vai provar, né? Vamos ver? Hum. Hum. Ai, que delícia. Olha, eu sou muito suspeito em dizer, mas olha, puxa a venda. Que delícia mesmo. Olha, ficou maravilhoso. Fofinho. Aquele gostinho de bolo de roça mesmo, sabe? Olha, o bolinho que eu vou mal fazer. Pode fazer que a gente garante aí, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha, gente, gostei de mim, sabendo de agradecer a todos aí que estão acompanhando os nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve no nosso canal. Põe o joinha pra gente também. Acompanhe os nossos outros recentes. Manda foto dos resultados das recentes que a gente passa pra vocês lá no nosso WhatsApp. Pra gente colocar no carinho de foto no fim de mês aí, pra gente poder compartilhar com todos. A gente passa a poste lá também, se você se interessar. De alguma forma, a gente vai ajudar vocês e ajudar a gente. Gente, olha, muito obrigado. Continuem passando a de hoje. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri